Salve Orimá, salve a bênção dos orixás, salve! Eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas... Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeiro e Mãe Jaciara, tendo espírito de Umbanda Santa Rita de Castro, minha mãe e minha raiz. Bênção, Mãe Açã, meu nome é Paulo Logero e vamos começar mais um Mê Fundamental, 706! Eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Emanjá. Sejam bem-vindos ao Mê Fundamental, 706! Bom, primeiro, já tenho falado aqui, mas não custa falar, tem aqui no Mostra Mais, o livro da Tenda da Minha Mãe, que é um livro virtual, é um e-book da Tenda Espírita de Umbanda Santa Rita de Castro, 50 anos de história, que nós já estamos passando para quase 70 anos de história, só que eu falei que eu só ia escrever os 50 anos, os outros 50 eu deixo para o futuro aí, quem sabe o futuro escreva para nós, não é isso? Então, aqui no Mostra Mais tem um livro aqui da Tenda da Minha Mãe, é um e-book, é digital, você pode ler através do celular, é só clicar no link que você já cai lá no meio de pagamento, você já cai e você vai conhecer toda a história da minha raiz, toda a história da Tenda da Minha Mãe. e vai se surpreender com a nossa história, tenho certeza disso, tenho certeza disso. Temos também o livro Guardião Enxu Sete Caveiras, aqui o livro Guardião Enxu Sete Caveiras, é um livro que tem me surpreendido com o retorno das pessoas, tem todo mundo se emocionado, gostado, chorado com a história. Bom, vamos partir para o nosso Mê Fundamental, Vampiros da Atualidade. Uma irmã de santo, uma irmã de santo minha, me perguntou, Paulo, a gente ouviu, a gente não, eu ouvi numa palestra aí que nós devemos tomar muito cuidado com os vampiros da atualidade. O que você pode me dizer sobre isso, dentro da sua visão de umbanda? Perfeito, vamos lá então. Vampiros da atualidade são aqueles que sugam energia. E como que suga a energia nossa? Um modo simples de sugar a energia, sabe aquela pessoa que liga para você? Liga, se ele for e tocou, você atende. Oi, tudo bem, como é que você está? Aí a pessoa, blá 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 blá. Aí você, não, mas, é que, sim, mas, é, a pessoa não consegue parar de falar e ficar falando de todos os problemas dela. Quando você termina, você está assim, ó. Ah, tá, tá bom, tchau. Quando ela termina de falar, você está esgotado energeticamente. Isso é o vampirismo da fala. Não só no telefone, pode ser pessoalmente também. Isso é o vampirismo da fala. Existe o vampirismo do toque. Sabe aquela pessoa que toda vez que fala com você tem que te tocar, ficar tocando, ficar tocando, ficar tocando em você e você fica... Parece que fica dando choque em você até. Ela está te sugando a sua energia também. Também. Eu não gosto disso. A pessoa fica tocando, 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 tocando. Eu não gosto disso. Fica segurando em você, segura e pega. Isso é um outro ato de vampirismo. É o vampirismo pelo toque. O outro ato de vampirismo que tem também é o do olhar. Você nunca passou pela rua ou está em algum lugar e de repente você olha assim, assustado, tem alguém te olhando, a pessoa desvia o olhar. O olhar dela está te sugando a sua energia. Sugando. Pode te achar bonito demais, bonita demais, feio demais, feia demais. Ou jogando até realmente carga negativa. Não gosto de fulano de tal, não gosto de ciclano de tal, não gosto dessa pessoa. Ô pessoa metida. E aí você vai sugando, vai sugando, vai sugando a sua energia. É um tipo de vampirismo também. Um outro tipo de vampirismo, mas aí já é mais espiritual. É o sofredor, o espírito sofredor quando nos acompanha, ele encosta em você porque vê uma luz e fica sugando a sua energia. Por isso que ele tem que ser encaminhado logo, para não ficar sugando a sua energia. Outro tipo de vampirismo é o do espírito obsessor, que fica te obsidiando, sugando as suas energias. Também tem que ser encaminhado. Outro tipo de vampirismo, magias negativas. Magias negativas ativadas contra você, que visam sugar a sua energia e te trazer até inúmeros problemas. Mas os vampiros da atualidade, que a minha irmã me perguntou, que foi na palestra que ela foi, não envolvia o mundo espiritual, envolvia os vampiros encarnados. Então eu conheço esse vampiro, pela fala, o vampiro que não deixa você falar nunca. E quando termina de falar, nossa foi tão bom falar com você, estou me sentindo bem. Só que você não falou nada, né? Você só ficou ouvindo, 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 ouvindo. O outro vampiro é aquele pelo toque, fica te tocando, fica te irritando, tocando toda hora. Ou até mesmo aquele abraço, que a pessoa te abraça. E você, nossa, assim, às vezes é inconsciente, viu gente? Eu quero deixar bem claro isso. Nem sempre é de modo consciente. Eu acredito até que 70%, 80% é inconsciente. O ato de vampirismo é inconsciente. E essa inconsciência, não é que a pessoa está fazendo porque ela quer. 80% eu acho que é isso. E 30% é que a pessoa está te prejudicando mesmo. Ô, pessoa chata, pessoa isso, pessoa aquilo. Tá aí, os vampiros da atualidade. Vampiros da atualidade. Eles não sugam sangue, sugam a nossa energia. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Assista a nossa série Orixás. Participem da maratona. A maratona, o que é a maratona? Vai lá desde o hashtag 01 até o hashtag 700 e pouco, 800 e pouco, não sei. Não sei que dia que você está começando a assistir. E faz a maratona. Tenho certeza que você vai fazer um verdadeiro curso de Umbanda. O curso de Umbanda é gratuito. Você vai aprender muitos fundamentos, porque nós temos mais de 600, mais de 700 perguntas respondidas. Algumas até são repetidas, se verdade seja dita, mas coube uma nova resposta, coube um novo momento para aquela resposta. Talvez, num momento eu tinha uma resposta e agora eu tive outra. Então, acaba repetindo alguns textos, alguns temas. Mas, eu tenho certeza que você vai gostar da nossa maratona e você vai aprender muito. Pergunta para a Adriana Arendt, pergunta para o Rubens Cardoso, pergunta para a Dani lá do Japão. Pergunta para quem está comigo desde o começo, a Margo, a Margarida do Rio, está sempre comigo. Pergunta quem está comigo desde o começo. Tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão gostar da nossa maratona. Abraço! Pergunta para a Dani lá do Japão.